Olá meus amores, tudo bem com vocês? Gente, eu espero muito que sim. Se você é novo por aqui no canal, não me conhece, o meu nome é Joyce Sampaio, eu sou líder e consultora da Tapoer aqui no estado do Rio de Janeiro. E quem não conhece meu esposo, que trabalha comigo também aqui na Tapoer, o nome dele é Davi. E ele vai estar nos auxiliando aqui em toda a preparação desse Abrino Mostruário. Gente, o vídeo de hoje é o Abrino Mostruário do Vitrine de número 9. Eu recebi muitos comentários de vocês que estavam morrendo de saudade do nosso Abrino Mostruário do Vitrine. E já que vocês me pediram, aqui estamos com todos os produtos, cores reais, enfim, os produtos que vão estar aí na nossa vitrine no decorrer aí dessas quatro semanas. E eu já aproveito pra pedir pra você se inscrever aqui no canal, deixar seu like no vídeo e compartilhar esse vídeo com outras consultoras. Isso ajuda bastante o canal, gente, a crescer. O canal crescendo, a gente consegue trazer mais conteúdo pra vocês, oferta do site atualizada, abrindo o mostruário, vitrine, VP, enfim, vários vídeos que eu sei que vocês amam. E já convido você a me seguir lá no Instagram, arroba Cantinho da Joia Oficial. Lá vai ter muito vídeo desse mostruário pra você compartilhar, pra você ver detalhes ainda mais desses produtos. Então, sem mais demoras, bora abrir esse mostruário porque está incrível. E o primeiro produto que eu vou mostrar pra vocês vai ser a nossa mini instantânea churrasco. Gente, é uma nova decoração, é um lançamento aí dessa decoração com tampa na cor laranja, a base em preto e olha só que estampa lindíssima. Com capacidade de 575 ml, ela tem a tampa da Toque Mágico, ou seja, pra abrir você segura nessa abinha aqui, ó, faz uma leve pressão e a sua peça já está aberta. Pra fechar, basta você dar um único toque que a sua peça está fechada, tá bom? Inclusive, tá rolando uma rifa do kit completo de churrasco no meu grupo VIP de rifas, que eu estou deixando aqui na descrição e fixado no comentário. O frete, ele é grátis pra todo o Brasil das minhas rifas e essa rifa tá saindo no valor de 6 reais. Eu tenho poucos números, então corre lá pra participar. E o valor, Davi? 44,90. 44,90. Você leva essa mini instantânea pra casa. Sabe o que ela me lembra? Um pouco da bistrô. É, parece a bistrô sim. Gente, essa decoração, olha só que linda, ela tem um pouco da bistrô sim. Então, os amantes da bistrô, eu acho que vão gostar com certeza dessa peça. Gente, agora eu tenho aqui o saleiro, tá? O saleiro na mesma decoração de churrasco. É um saleiro de mão, então é pra você segurar ele assim, dessa forma. Abrir, ó. Com uma mão você apoia e abre a peça. E com a outra você pega o seu sal, tá? Incrível esse saleiro. E o valor, se eu não me engano, 39... 39,90. 39,90. Tá com 32% de desconto. 32% de desconto na vitrine de número 9. Gente, eu super amei esse lançamento. E eu ainda não tenho kit churrasco, mas eu vou pegar um kit completo pra mim. Outra peça, gente, que eu amo essa peça aqui. Inclusive, eu sempre faço vídeo lá no Instagram com ela. Tem muito story com ela. Enfim, é a caixa Bom Sabor. Com capacidade de 2,5 litros. Não, 2,25. 2,25 litros. Ela é excelente pra marinar suas carnes. Então, peixe, é carne vermelha, é pernil. Gente, fica incrível. Por que que ela é boa pra marinar? Ela possui esses frisos aqui. Olha só. Esses frisinhos aqui vai fazer com que o tempero penetre em toda a carne. Aí, o que que você vai fazer? Não vai ficar abrindo a peça pra tá mexendo aqui, não. Você, ó. Faz isso aqui. Deixa um tempinho lá na geladeira. Faz isso aqui. E você fica fazendo esse processo. Ela tem o friso tanto nessa parte que é mais translúcida quanto na parte de cor. Tá bom? Está na vitrine por R$109,90. Não é isso, Davi? R$40,00 de desconto. Com R$40,00 de desconto. Então, gente, vamos levar. Se você quiser comprar essa peça comigo, o meu DDD é 21, telefone 98612714. Você leva essa peça. Eu faço caixinha e entrego pra todo o Brasil com frete super reduzido, tá? Agora, eu quero mostrar pra vocês a nossa tábua de carne, tá? Essa tábua aqui, ela é em policarbonato. Então, é um material altamente resistente da Tapoé. Ela possui esses frisos aqui pra evitar que escorra o suco da carne na sua toalha, na sua mesa. Então, ela possui esses frisos aqui, essas canaletas, ok? E também possui aqui, ó, essa partezinha aqui pra você segurar, né? Que é essa... como é que eu falo? Alça. Essa alça, por isso que é bom ter um auxiliar aqui de gravação. Essa alça que te ajuda a segurar, te ajuda com apoio, tá bom? Então, você corta aqui sua carne, enfim. Joyce, risca? Risca, porque toda tábua risca. Seja de madeira, enfim, de plástico, ela risca sim, tá? Então, tá aí tábua de carne disponível por... R$ 149,90. R$ 149,90 também no promocional, tá? Vou deixar elas aqui reservadas. E bora lá falar de uma peça que tá aqui comigo, que muitas pessoas dos grupos de consultora que eu tenho, que é o Tapoé para Todas, que é um grupo aí de apoio à consultora, lá a gente tem mídia, tem foto, tem vídeo, te bota muito conteúdo para ajudar as consultoras a vender mesmo. Mandar um beijo aí para o meu grupo, tá? Participa também como administradora desse grupo, Isabel Dantas, que vocês já conhecem, também produz conteúdo aqui para o YouTube, Georgia, que é uma líder, e Kaká, que também produz conteúdo aqui no YouTube. Me ajuda na administração desse grupo. Quero mandar um beijo para as meninas. Me perguntaram se essa criativa realmente é translúcida. Vamos ver? Criativa de 10 litros, olha só. Tá aparecendo aí, Davi? Tá, já deu pra ver sua mão. Tá vendo? Ela é translúcida sim. Por dentro ela é toda fosca, o que vai evitar riscos. Possui duas alças de apoio, por ser uma peça muito grande. Então ela precisa desse apoio. A tampa é hermética estanque, ou seja, uma vez fechada, ela fica perfeitamente vedada, e ela está no promocional por... R$ 99,90. Por R$ 99,90. Gente, tá muito barato, até porque é uma peça em multiuso na nossa vida como dona de casa. Por quê? Você pode utilizar ela pra fazer uma massa, pra fazer uma pizza, pra fazer um bolo, pra marinar carne também, ela é legal. Chester no Natal, você quer marinar? Bora marinar aqui. Então já garanta, gente, a sua criativa com preço promocional, pra não perder oportunidade, tá? O nome Tapower vem aqui na tampa, e a tampa é fosca também, pra evitar riscos. Olha só que legal, gente. Então faz parte aqui também. Deixa eu colocar aqui, gente, porque vai ficar bonita essa mesa nossa, tá? Vai ficar linda. Gente, promocional que eu tenho aqui, é disponível no Vitrine 9, caixa de feijão na decoração floral, que é essa decoração mais do que linda. Vocês sabem que eu amo decoração colorida, né? Inclusive a minha é a bistrô. Já tô me coçando pra trocar. Já tem 5 anos a minha bistrô. Enfim, olha que linda é essa peça. Com capacidade de 2 kg de feijão, ou seja, cabe 2 pacotes tranquilamente, ela traz essa decoração toda colorida, com passarinho, enfim, com grãozinho de feijão, tá muito bonita mesmo. E o nome Tapower na tampa. Qual o valor, Davi? De R$ 96,90 por R$ 62,90. R$ 62,90. R$ 50,00. Vale a pena aproveitar, tá bom? E a gente tem aqui a caixa de arroz de 5 kg. Tinha cliente minha esperando. Essa caixa é no tamanho plus, ou seja, vai caber 5 kg do arroz tradicional, que a gente costuma usar, que é o agulhinha, mas também vai caber do parborizado, vai caber do integral, vai caber qualquer tipo de arroz aqui, você vai conseguir colocar 5 kg nela, porque ela é mais altinha, tá bom? E o valor promocional também por... R$ 89,90. Gente, R$ 89,90 nessa caixa, que vai durar um século na sua casa, tá excelente, né? Então, ó, disponível aí para compra no nosso vitrine de número 9. E se você desejar ser um consultor da marca Tapoé, e for aqui do estado do Rio de Janeiro, você pode fazer parte da minha equipe, o grupo Criativas, e conquistar muitos sonhos da sua vida. Inclusive, na descrição desse vídeo, tem o link de um formulário que você preenche e eu entro em contato com você, tá bom? Então, bora lá continuar. Tenho aqui agora a caixa de café na decoração Pop Box. Gente, que decoração bonita! Ela, né, traz aí o preto e o branco, mas também traz desenhos que vai remeter aí o café. A gente tem desenho de xicrinha, a gente tem desenho de cubo de açúcar, a gente tem desenho do bule, do cupcake. Hum, muito bom, né? E a nossa caixa de café, ela é preta em qualquer decoração, porque o café, se for exposto à luz, ele oxida, então a caixa tem que ser preta. E outra curiosidade também, você não vai ter a perca do odor pela tanta sermética estanque, você vai manter sempre aquele aroma de café fresquinho que acabou de abrir a embalagem. Isso é incrível, gente! Só a caixa tapoé traz pra você. E por ela ser preta também, você não corre o risco de manchar a sua peça, ok? E ela está no promocional por... R$54,90. Gente, R$54,90 é a oportunidade, se você ainda não tem a sua caixa de café, é a oportunidade de você ter a sua caixa de café na decoração Popbox. De 700 gramas. De 700 gramas. Cabe um pacote de café tranquilo aqui, ok? Outro produto, gente, disponível pra compra é essa jarra lindíssima aqui, que é a jarra luxo, tá? Eu não tenho ela, essa aqui inclusive é da Ine Empresária, nós não tínhamos ela com a base preta, porque ela vem na base preta, né, Davi? É. Ela vem na base preta, mas a gente tem ela com essa base aqui pra mostrar o luxo que é essa base, essa jarra. Inclusive, ela é bem pesadinha, bem bonita mesmo, gente. Ela tem esse bico aqui pra ajudar na hora de servir. Ela tem essa base aqui, toda fosca, o que vai evitar riscos tão bem na sua peça, tá bom? E a jarra luxo disponível por... Quanto, Davi? 219,90. 219,90. Você leva a sua jarra luxo dos sonhos. E o copo também. Olha que copo maravilhoso. Olha que lindo, gente. A mesma base, tá? Vai ser em base preta. O mesmo desenho da jarra luxo. A capacidade desse copo é... É 475,00. 475,00. Da jarra é 2 litros. E o valor do copo... 1 é 61,90. Mas se você levar 4,00, vai pagar 49,90 em cada um. Olha que lindo, gente. Vale a pena você ter na sua casa esse copo, tá? Incrível. E vamos ter também um outro promocional dentro da Revista 9, que é a nossa jarra. E a jarra data poela hermética estanque. Ou seja, uma vez que você fechou, vedou, ela não vaza. Nem se você colocar, né, ela de ladinho aqui, ela tá totalmente vedada, tá? Ela não vem nessa cor rosa, ela vem na cor roxa, mas vem no preço promocional. 79,90. Tá muito barato. 79,90. O preço normal dela é 142,90. Então, se você quiser adquirir essa jarra, gente, me chama no WhatsApp, que essa jarra pode ser sua, na cor roxa, muito linda, né? Então, é isso aí, gente. Bora fazer aquela coleção lindíssima, Tapoe, porque essa coleção aí é dos sonhos mesmo. E agora é hora de tomar um café. Gente, brincadeiras à parte, né? Aqui em casa, existe uma rotina de tomar café. Eu não sou ninguém sem tomar o meu café. Deixa aí no comentário, que eu quero saber, se assim como eu, você é apaixonada por café. Eu acordo, não falo, não converso, eu vou tomar um café. Depois que eu tomo um café, tudo fica mais bonito. Gente, e vem a xicrinha nessa decoração lindíssima aqui. Ó, deixa eu ver o que está escrito. Tomar café, eu vou. Tapoe, café, não costuma falhar. Olha que lindo, gente. Olha que linda. Eu estou apaixonada por essa xicrinha. Eu tenho ela na decoração bistrô, e agora ela veio nessa decoração. Davi, qual o valor dessa xícara para as meninas de levarem? Uma sai a R$40,90. Mas, se você levar quatro, você vai pagar, em cada uma, R$32,90. e é R$150,90. E é R$150,90. 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 cabe café aberto. É café para dar e vender. Você vai se divertir tomando essa xícara de café. Outra coisa, me perguntaram se o Pires acompanha lá no grupo de consultora. Acompanha assim, tá? É o kitzinho, xícara com pires. Agora, deixa eu falar um detalhe sobre essa, essa xícara. Esse texto que está escrito aí, é uma música. Só que eles, só que é com fé. Eles adaptaram para café. Quem sabe? Que a fé não costuma falhar, né? É. Andar com fé eu vou. Que a fé não costuma falhar. Então, vamos lá. Anda com café, porque realmente, se você toma um café, você, ó, te dá um up no seu dia. Então, bora tomar café com essa xícara linda. Com certeza, o seu dia vai começar melhor. Gente, é... Dá vindo a minha cultura. Olha lá. E tenho aqui os utensílios, que é o lançamento do Vitrine 9, que são os utensílios da linha Compact. Aí, eu tenho aqui, tá? Eu tenho... Eu acho que é escumadeira, né, Davi? Essa aqui. Deixa eu ver aqui. Um, três. O três, né? Olha que linda. Essa aqui é que tem um furinho no centro, né? Que é essa aqui, ó, gente. Porque, na verdade, você comprando os quatro... Os quatro utensílios compactos... É espátula. Aqui tá com espátula. Isso. Você comprando os quatro, você vai receber, tá? Esse suporte aqui de parede, ok? Que vem aqui os utensílios que você vai colocar aqui na ordem. Então, eu tenho aqui a espátula. Olha que linda. Olha que lindo. O nome tá com o é. Que bem bonitão. E tenho aqui também a colher. Olha que linda a colher. Então, você comprando uma, vai sair por quanto, Davi? Se ela levar só uma. Se quiser só a colher, por exemplo. Só uma vai pagar R$ 39,90. Se você levar uma, você vai pagar R$ 39,90. E se você levar as quatro? As quatro, R$ 159,60. E vai levar o suporte, tá? Então, o suporte, como é que a gente faz aqui? É muito simples. Você vai ver aqui, vai deixar alinhado o nome Tapower, tá vendo? Isso aqui você vai colocar na parede. É uma cola? É, vai ter um adesivo. E você vai colocar a colher no desenho da colher, tá? E vai colocar aqui no desenho dela. E vai ficar dessa forma, assim, pendurada. Tá bom? Gente, agora eu vou mostrar pra vocês aqui. Agora a gente vem com linhas de garrafa. Vamos ter também canequinha, tá? Vou estar mostrando detalhes pra vocês. A primeira é um lançamento, porque é nessa cor, tá? É uma cor, é um verde. É um verde bem clarinho. É uma garrafa eco. Tempo de freezer, tá? Inclusive, ela tem um símbolo aqui do gelo. E uma marcação, que você só pode colocar água até essa marcação. Se não, você corre o risco aí de estufar essa tampa. Porque quando a água congela, ela expande. Então, ela precisa desse espaço pra poder expandir, tá bom? E ela tem esses frisos também pra não congelar a sua mão ao você segurar. Então, qual o valor promocional, Davi? R$ 39,90. R$ 39,90 e qual a capacidade? R$ 470 ml. Ela é quase 500 ml, tá, gente? Mas não chega a 500 ml, não. Tá disponível aí no vitrine pra você adquirir. Vamos ter essa garrafa também. E além dessa garrafa, nessa decoração Vini Tapajós, a gente vai ter o porta-sanduíche também, mas eu não tenho aqui pra mostrar pra vocês. mas pela garrafa vocês conseguem ter noção de como é essa decoração. A tampa é de uma cor, de um vermelho bem pra vinho, tá? Bem bonita. E ela é dessa cor aqui, ó. E ela tem essa estampa aqui. E qual o valor da garrafa, Davi? R$ 59,90. R$ 750 ml. R$ 59,90, R$ 750 ml, tá bom? Então, disponível aí também no nosso vitrine de número 9. Fica até o final desse vídeo, porque depois que eu finalizar aqui os lançamentos do vitrine, a gente vai ver o que vem de incentivo no nosso VP, ok? Gente, eu tenho aqui também a garrafa dos Minions. Olha só que lindinha, tá? Também o lançamento aí do nosso vitrine, nessa decoração que eu super amei, pra falar a verdade pra vocês. É o copo com bico, você pode utilizar ele dessa forma, ou até mesmo como copo sem bico, tá bom? Ele é muito bonito, e eu super amei essa cor. Valor, Davi? R$ 45,90. R$ 45,90. Quando o Luquinhas era pequeno, eu sempre mandava o suco dele nesse copo, tá? Ele é muito bom, porque ele não vaza na bolsa. Hoje ele já leva na garrafa dele de inox, né? Que eu acabei conquistando, mas antes ele levava nesse copo aqui. Muito lindo, sempre eu trocava a decoração, enfim, é ideal aí pras crianças. Vamos ter a redondinha também, skate aqui pra mostrar. Olha que linda, gente. Ó, tem desenho de skate, tem desenho de boné, tem desenho de sapato, né? Parece um All Star. E sai um valor promocional. Não, essa tá no valor de promoção? Não, não. Valor normal, R$ 59,90. R$ 59,90, tá bom? Mas é lindíssima, vale a pena adquirir. Vou ter aqui duas xícaras pra mostrar pra vocês. Olha que linda, tá? Lindíssima na decoração. Filhotes. Aí a gente tem vários filhotes aqui. Vou ter tanto essa verdinha, quanto essa aqui, nessa cor aqui. Que cor é essa, Daniela? Não sei, não vou dizer. Tá, é uma cor, gente, é como se fosse um salmão, tá? Uma cor salmão. Muito bonita. Pêssego, né? Uma cor pêssego. E o valor das xícaras? R$ 50,90. R$ 50,90. É super versátil, tá? Olha o tamanho dela. Você vai conseguir colocar, ele até traz aqui o desenho, ó, de óculos, caneta, fone de ouvido, enfim, pode levar um sanduíche pro colégio, pode levar fruta, pode colocar, organizar as meninas, organizar joias, né? Maquiagem, enfim. O tamper e de ney, que por ser uma peça muito grande, ela é muito versátil. E tá no promocional, que eu já vi, o Davi vai estar falando pra gente os preços. De R$ 73,90, você vai pagar só R$ 56,90. Ó, vedação perfeita, tá? Disponível aí. Então, se você quiser adquirir qualquer uma dessas peças, ou olhar o vitrine, me chama lá no WhatsApp, que vai ser um prazer te atender. Agora, aquele papo de consultor pra consultor. Tire as clientes da sala. Tô brincando, gente, não tem aquele momento do filme ou da série que fala assim, tira as crianças de casa. Agora, é tira as clientes de casa. Mas, brincadeiras à parte, a gente não precisa esconder nada, só que faz parte dos ganhos do nosso trabalho. Todo trabalhador, ele é digno do seu salário, não é? Todo trabalhador é digno de receber. Então, isso aqui, incentivo de atividade, faz parte do nosso trabalho e tá tudo ok, tá bom? Então, vamos lá. Como incentivo de pedido mínimo dessa semana, a gente vai ter esse pratinho aqui nessa decoração lindíssima, tá? Então, pedido aí de 249, você já conquista o pratinho. Gente, olha só que lindo, eu tô apaixonada por essa peça. Essa decoração, ela é muito meiga. E como incentivo de pedido maior, a gente vai ter o nosso porta-tudo. Olha que peça linda. Porta-tudo, ele é uma peça de freezer, ele vai ao freezer. Mas também eu gosto muito, eu uso o meu pra botar pães, tá? Então, ele é uma peça, na verdade, muito versátil. Olha só como ele é flexível. Ele é ideal aí pra congelamento. Você pode colocar aqui até um churrasco se você quiser uma carne e congelar que não vai ter problema nenhum de danificar a sua peça. Então, o porta-tudo é o nosso incentivo de atividade da segunda semana, tá? Vamos ver aqui a questão de ser translúcido. Ó, translúcido, tá? Então, quem perguntou aí no grupo, levemente translúcido sim, ok? Agora, a gente vai ver o nosso PDA. Na verdade, eu só tenho duas peças aqui do PDA. Nosso PDA é PDA de sensações e está disponível pra gente conquistar na primeira ou na segunda semana. Como eu não gravei na primeira, então a primeira já foi, 33 já foi. Agora, nós estamos na 34. Quem não pegou na 33 no antecipado, pode pegar agora na 34, tá? Vamos falar sobre essa peça aqui? Essa peça aqui, gente, eu adoro ela pra colocar sobremesa. eu aqui em casa eu faço gelatina, eu coloco nela, eu coloco mousse nela, eu gosto bastante da tigela sensação pra isso. Ela é muito linda e uma curiosidade que ela tem uma base, ela é uma peça que servir, tá? Então, por exemplo, você não precisa de descanso, sabia, Davi? Por exemplo, às vezes a gente não leva uma coisa quente ou uma coisa gelada na mesa, a gente não tem que botar um descanso. Principalmente quente, principalmente quente. A sensação não, você colocou a comida aqui dentro, ela já tem o próprio descanso dela, olha Davi, que incrível. Tá vendo? Então é bem legal pra isso. Ela também possui essas duas alças que ajuda na hora de servir, tá? E ela fecha com um único toque, tá bom? Muito simples de fechar também. Aí, ó, eu tenho duas cores diferentes, elas parecem que são iguais, mas elas são diferentes, tá? Então aqui são duas cores que vão compor aí o nosso PDA. E a gente pode adquirir agora no antecipado. Agora, quem não adquirir no antecipado vai poder pegar por níveis de acordo com a quantidade de venda lá no nosso vitrine de número 10, ok? Então beleza, depois vai ter o vídeo do PDA aqui por níveis no canal. Agora, eu quero mostrar pra vocês o PDA vigente, que é o PDA da linha Freezer, que são as Basic Line, lembra? Que eu falei com vocês? Olha só, Basic Line não, que não é tudo Basic Line, tá? Perdão, Basic Line não, não tem nenhuma Basic Line aqui, eu falei Basic Line. Gente, desculpa, da onde veio isso de Basic Line? Perdão, tá? Não são Basic Line, é porque são quadradas, aí na hora veio assim, mas não é. Aqui eu tenho jeitoso, peça de freezer, tá ideal pra congelamento, me tomou até um susto aqui, porque às vezes tem uma falha nossa, né? Mas deixa essa falha ali, elas vão perdoar. Então vem também no nosso PDA vigente, tenho aqui a caixa ideal de 1.4 litros que também vem disponível e essa peça aqui, deixa eu ver a capacidade, gente, eu acho que é 6,5 litros, tá bom? E também é de freezer, tá? Então quem aí não adquiriu no antecipado pode pegar por níveis dependendo da quantidade de venda que você tiver, tá? Primeiro nível é aquela venda de 769, aí vai ter nos níveis até você pegar ele completo. Gente, vamos lá, agora eu vou mostrar aqui um brinde de indicação e aí uma indicação de pedido mínimo, tá? Você já leva e aí eu vou ter o Tuper Clean aqui pra mostrar pra vocês essa peça, é a mesma cor da da xicrinha, tá? Muito lindo. O Tuper Clean, gente, ele é um organizador, vou abrir junto com vocês aqui, olha só o tamanhão dele. Aqui, ele é composto por três peças, Três partes, você utiliza pra organizar. Você vai botar aqui sua escova de lavar roupa, se isso ele for pra lavanderia, tá? O sabão, você vai colocar um desinfetante, se você usar ele na sua pia, na sua pia pra lavar louça, você vai usar, você pode botar esponja de lavar louça, você pode colocar o detergente, você pode colocar com desengordurante que você use, porque ele é muito grande e cabe muita coisa. E vem também, é o kit, o porta-utensílios, que tá muito bonito também, e aí você consegue organizar, né, se você quiser, utensílios da Capoeira nele, bom? Então é um brinde de indicação aí de pedido mínimo, ok? Gente, o vídeo foi esse, né, eu espero que vocês tenham gostado, se gostou, deixa o seu like, comenta no vídeo, qual produto que você quer pra você, porque sempre tem aquele produto que a gente fica de olho na revista, né, e o que eu fiquei de olho foi, com certeza, o kit churrasco. E o que você achou dessa vitrine 9? como é que tá aí a expectativa do seu coração, tá bom? Me segue lá no Instagram pra não perder vídeos e fotos que eu vou colocar, e se quiser participar dos grupos de apoio ao consultor, vai na descrição desse vídeo que tem o link que te direciona pra ele, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo aqui no canal, dá um beijo pras meninas, manda um abraço. Tchau, meninas. E até a próxima e bom final de semana. Beijo. Tchau, meninas. Tchau. E aí